Música Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro dia de festividades aqui no Festival Cultural de Música Popular do Bairro Bela Vista Que tem a realização na Prefeitura Municipal de Águas de Lidoia O nosso prefeito municipal Martinho Antônio Mariano Vice-prefeito Antônio Nogueira e também o nosso grande companheiro da Diretoria de Turismo Wagner Rossini Iniciamos hoje no dia 1º e vamos até o dia 27 com muita programação bacana para todos vocês se divertirem aqui com a gente É isso aí, tem muita coisa legal Daqui a pouquinho teremos um grande show para vocês de Márcio e Tchelo Daqui a pouquinho Mas hoje é dia 1º e estamos apenas começando Tem muita coisa legal Caio vai passar para vocês a programação dos shows aí Já saiu do jornal e essa semana está aí o pessoal no cartaz aí O apoio da Prefeitura Municipal da Estância de Águas de Lidoia Do nosso prefeito Martinho Antônio Mariano Vice-prefeito Antônio Nogueira e também da Secretaria de Turismo Secretaria de Turismo Então o nosso prefeito Martinho Antônio Mariano Obrigado por gentileza, faça a presença ao palco para que possamos dar início então De início a este festival maravilhoso E daqui a pouquinho teremos Márcio e Tchelo para vocês, daqui a pouquinho Boa noite prefeito Martinho Boa noite Rossini, boa noite a todos que nos ouvem neste instante Mais uma vez é um prazer muito grande estar aqui no bairro Bela Vista Nesta praça do bairro Bela Vista Chamada Padre Francisco Salvini Em função de estarmos iniciando hoje, dia 1º de maio Mais uma da Festival Cultural da Música Popular de Águas de Lidoia Nesta praça Porque hoje, 1º de maio, é dia do trabalhador E é bom lembrar que o bairro Bela Vista é um dos bairros É um dos bairros mais populosos já de algumas décadas atrás E no início, era praticamente um dos bairros Onde moravam todos nós operários que trabalhávamos em Águas de Lidoia Para todos nós, porque também mori aqui com muita honra, muito prazer Por isso que eu me incluo nesse hall dos que moravam e moram até hoje aqui Então é um prazer muito grande estarmos aqui Começando este mês de maio, no dia de hoje, dia 1º de maio Homenageando o trabalhador de um modo geral E trazendo pra todos vocês um pouco de alegria, um pouco de cultura, um pouco de música E hoje aqui, de um modo especial Com a dupla Márcio e Tchelo Que vem de Campinas Com certeza vocês vão gostar É uma dupla muito boa E tenho certeza que ao longo deste mês de maio Até o dia 27 Vamos ter outras duplas Outras bandas também muito boas Então, quero que vocês curtam estes dias Esta festa que coincide, né? Com a festa padroeira do bairro Bela Vista Festa essa que começou há mais de 60 anos atrás Pra quem se lembra, como eu me lembro muito bem Das antigas ruas do bairro Bela Vista Ainda sem nenhum asfalto, né? Então a gente quer lembrar alguma coisa Resgatar alguma coisa do passado Mas sejam todos bem-vindos E uma boa festa a todos vocês A começar por hoje Com essa dupla Márcio e Tchelo Um abraço a todos, muito obrigado É isso aí Vamos então, temos aqui Agradecer a presença do nosso prefeito Nosso muito obrigado E hoje, né? Deixa eu sair um pouco Senão eu não enxergo o pessoal aqui mais Em homenagem ao dia do trabalhador Então uma grande queima de fogos Pra vocês aí, ó Como é De praxe Todo o começo da festa do bairro Bela Vista Dia 1º de maio Uma grande queima de fogos Que se realiza Vai passar por aqui também Vantarela Universitária Henrique João Paulo Fanta Rada 4 Teremos também Adriano MP2 Acústico Também teremos The Rock Major Cristiano Reis e Rafael Imbanda Cristiano Reis Imbanda Nourense Morival Grinete Brasil Lucas e João Vitor E também teremos Bom dia do forró